Olá, muito bom dia pra você! Como passou rápido o ano, hein? No último AgroJornal de 2018 vamos relembrar fatos importantes que influenciaram a agricultura, a pecuária e também a balança comercial brasileira. E o nosso comentarista e entrevistador Eduardo Daer Muda de Lado chega junto para analisar os fatos mais marcantes para o agronegócio brasileiro. Daer, muito bem-vindo mais uma vez. Excelente essa posição de entrevistado, falar sobre 2018. Pois é, a gente já vai para o nosso primeiro assunto, né? Olha só, China e Estados Unidos. Uma pauta não só brasileira, mas uma pauta mundial. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. O gigante asiático comprou 26% de tudo que o Brasil vendeu ao exterior em 2018, gerando uma receita de mais de 55 bilhões de dólares. mais carnes e principalmente mais soja, já que o grão norte-americano, do nosso maior concorrente, foi taxado em 25% pelos chineses. Isso aí foi uma resposta represália à política de Donald Trump, que resolveu também sobretaxar os eletrônicos chineses. E nessa pauta mundial, o Brasil tem papel importante. É fácil entender a importância da China no mercado internacional de commodities. Eles têm só 1 bilhão e 350 milhões de habitantes para alimentar. Como você mesmo falou, as carnes dependem do farelo de soja, dependem de milho, dependem da própria soja. E o Brasil virou um grande fornecedor e tem esses perigosos 26% de dependência com o mercado chinês. Se a China ficar resfriada, nós podemos ter pneumonia. O que nós temos que acompanhar é que no curto prazo, essa briga entre Estados Unidos e China é uma grande vantagem, mas a médio e talvez longo prazo, eles possam fazer um acordo e nós vamos ser prejudicados. É possível que a gente fique só com cotas para poder vender, o que para o Brasil seria muito complicado. Embora há um otimismo momentâneo, é preciso ficar de olho num futuro não muito distante. E por falar em mercado internacional, nosso próximo assunto é dólar, né? Quando é que o sobe e desce da moeda americana se torna favorável ou não para o nosso negócio? Pois é, o dólar nesse ano de 2018 foi extremamente volátil. Eu me lembro de dólar a R$3,30, me lembro de dólar a R$4,20, e agora nós estamos tangenciando R$4,00, mas a média do ano vai dar R$3,66. Essa volatilidade, esse sobe e desce, pode ser muito ruim para o agronegócio. Se você vende na baixa e tem que comprar insumos, por exemplo, adubo defensivo que é importado a R$4,20, você pode ter prejuízo. O inverso também é verdade, tem uma hora que você fica feliz porque o dólar foi a R$4,00 e você vai receber mais reais pelo produto exportado. Mas cuidado, na hora que você for comprar de novo insumos, pode estar mais alto que isso. Muita cautela com o câmbio. O dólar é uma moeda dos americanos, nós é que utilizamos emprestado. E com toda certeza, um dos momentos mais marcantes do ano foi a greve dos caminhoneiros. Ela começou no dia 21 de maio e era contra os reajustes frequentes e também sem previsão nos preços dos combustíveis, principalmente do óleo diesel. As cargas paradas nos bloqueios das rodovias de todo o Brasil provocaram desabastecimento de alimentos, remédios, combustíveis. A paralisação terminou com a criação de uma tabela mínima do frete. Os produtores e entidades rurais que apoiavam o movimento hoje discutem na justiça a legalidade dessa tabela que a gente sabe que é o problema para ser resolvido em 2019 agora. Pois é, o meio rural, no primeiro momento, como você citou, apoiou fortemente a greve. Depois descobriu que era tiro no pé. As cargas começaram a ficar mais baratas do que o próprio frete. Então, por exemplo, o milho que você levava da propriedade para o porto, começou a ficar mais caro o frete do que o próprio valor do milho. Mas, mais do que isso, a gente esqueceu a origem da greve. Você lembrou, o óleo diesel hoje está num preço mais barato do que aquele que provocou aquela parada e aquela greve. Precisamos olhar com muito carinho para que isso não nos afete novamente e a gente sabe o quanto dói o desabastecimento. Aliás, nós viramos escola. Os caminhoneiros na França copiaram o modelo brasileiro para poder protestar com o governo Macron. Existe um tema muito mais importante disso, que é a logística, a distribuição desses alimentos, o escoamento da nossa safra. Ou seja, é um problema muito antigo que veio à tona, que o Brasil todo conheceu justamente com essa greve. E que está mudando um pouco de configuração. Os grandes produtores agrícolas começaram a comprar caminhões. Eles não querem depender mais de autônomos que podem fazer greve. grandes grupos estão comprando caminhões a preços bem depressivos. Por quê? Porque os caras não pagam prestação, porque não tem carga, são obrigados a vender o próprio caminhão. Pois é, a gente continua falando aí de mercado. Outro assunto é inflação. Pois é, ela ficou menor esse ano realmente, porque quando a gente vai no supermercado, a sensação é bem diferente, né? Na realidade, a inflação, cada um tem a sua. Depende da sua cesta de produtos, serviços, transporte, educação. Quem não tem filhos na escola não sabe o que é o preço das escolas. Quem fica doente sabe quanto custa a saúde no Brasil. De uma forma geral, a inflação está, nesse momento, sob controle. É uma das menores inflações da nossa história, mas, infelizmente, isso está sendo provocado por um enorme desemprego. Quanto menos gente empregada, menos consumo, consequentemente, menos produção e menos demanda fazem com que os preços caiam ou fiquem no mesmo patamar. Tem o lado oposto da inflação, que também é o juro. O crédito ainda é complicado no Brasil. Todos sabem o quanto custa entrar no cheque especial ou financiar cartão de crédito. É quase um suicídio em doses mensais. É preciso tomar muito cuidado e ficar atento, ainda que o juro interbancário e ainda que a inflação apresente esses índices baixos, é preciso estar atento, porque isso tudo pode mudar muito facilmente. E já que ele está batendo aí na porta 2019, o que a gente pode esperar para o novo ano? Olha, 2019 tem um otimismo por uma questão muito simples de se compreender. O produtor rural brasileiro, o agronegócio brasileiro não tem muita alternativa. Não é que eu posso parar com a minha propriedade e vou vender no varejo ou vou ser dentista. Quem tem terra é obrigado a produzir todo ano. Uma terra parada é um ativo absolutamente inútil e caro, porque você vai pagar imposto sindical, vai pagar imposto territorial. Então você tem que pôr essa terra para produzir. Se não por isso, porque 2019 vão ter mais habitantes no mundo, nós vamos crescer no mundo 80 milhões de bocas que precisam ser alimentadas. E o Brasil, Ju, é fundamental na cobertura dessa nutrição, alimentação no mundo todo. Então a palavra é otimismo? Com certeza. Dair, muito obrigada pela companhia ao longo de 2018, trazendo seus comentários aqui, esclarecendo para todo mundo, ajudando as pessoas a entender melhor esse setor que é tão importante e coloca comida na nossa mesa e também gera riquezas. Semana que vem, já em 2019, eu e Eduardo Dair estaremos juntos aqui no AgroJornal ao longo de todo o mês de janeiro, recebendo representantes de entidades agrícolas que vêm ao AgroJornal para fazer um balanço de como foi 2018 e também falar das estimativas, do otimismo para 2019. Então, feliz ano novo para você, feliz ano novo para você. Todos nós, um excelente ano. Obrigada pela sua companhia. E ao longo de 2018 a gente se encontra com certeza no ano que vem, hein? Até lá, pessoal. Legenda Adriana Zanotto